Eu fui secretário de educação na cidade de São Paulo logo depois do educador Paulo Freire. Paulo Freire foi secretário durante dois anos e eu era o secretário adjunto. Quando Paulo Freire, depois de dois anos, fez o que disse que faria, que era ir para outras atividades e viajar mais, que ele já estava mais idoso, eu fiquei no lugar dele como secretário. Mas quando Paulo Freire era o secretário, eu era o adjunto. Isso significa que Paulo Freire era meu chefe, mas ele era, acima de tudo, meu líder. Paulo Freire era tão mais meu líder do que apenas meu chefe, que até quando ele me chamava na sala dele para me dar uma bronca, eu ia animado. Não ia feliz, não ia alegre, não ia contente. Mas eu ia animado, sabe por quê? Porque eu sabia que eu ia sair da sala dele melhor do que eu tinha entrado. Porque um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Por isso, insisto, até quando ele me chamava para me dar uma bronca, eu sabia que eu ia sair com a alma ainda com vitalidade. Por quê? Porque a Paulo Freire não apenas obedecia, eu admirava, eu seguia, eu queria me inspirar nas coisas que ele fazia e falava. Eu sabia que ele não era infalível como nenhum de nós o é. E ele também sabia, e isso é inteligência. Ele também sabia que ele não era infalível, por isso ele também prestava atenção. A chefia, ela ordena, a liderança inspira, motiva. Será que dá para algum chefe ser líder? Claro, é só formar-se para isso. Será que dá para alguma liderança ser nomeada chefe? Só nas empresas inteligentes. Nas empresas inteligentes ou nas organizações inteligentes, aquele ou aquela que tem alguma força de liderança e faz fazer mais e melhor, também recebe cargo de chefia. E outras não. Olha só, o líder te inspira, o chefe, quando é só chefe, te inspira. Se eu sou só teu chefe em vez do teu líder, chamo eu na minha sala, alguém chega para você e fala assim, ó, a Quartela está te chamando. Falou do saco. Aí você vai até a minha sala, bate na porta, eu falo, entra. Você entra, eu falo uma coisa, na hora que você sai, você fecha a porta. Se der, você fala assim, ó. Você só não faz porque agora tem câmera. Todo lado. Mas você fica olhando, pensando uma hora de valer. Você põe aquela frase de para-choque de caminhão que tem lá no Paraná, na subida você me aperta, na descida nós acertamos.